E aí galera como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec e hoje chegou mais uma atualização aqui para o nosso queridão Mi 9 Lite hoje MIUI 12.0.6.0 Global Europa EA o meu Mi 9 Lite ele veio nativamente na ROM EA tá na ROM Europa eu tô usando a MIUI Global nele já tem alguns dias tá tô gostando bastante tá desde a versão passada que era 12.0.5 e essa versão trouxe apenas patch de segurança atualizado para um do dois de 2021 tá foi só isso ele continua com blur no centro de controle e na área de notificações tá não tivemos mudanças aqui o centro de controle antes ficava escrito centro de conto e ficava passando né agora não agora fica escrito centro de controle total aqui tá vendo só essa modificação que eu percebi foi só essa modificação agora vem escrito o centro de controle porque não já modificar por hora e data se já vai ia mexer mesmo no centro de controle né nas câmeras não tivemos modificações não tivemos modificações nenhuma na change log só fala de patch de atualização tá a a Xiaomi vem trazendo muita falta de informação nesses nessas nesses change log cara que ó o que há de novo atualização do patch de segurança do Android para fevereiro de 2021 segurança do sistema aprimorada tá então o que que eu tenho a dizer sobre isso aqui vou ver informações de segurança bom então o que que eu tenho a dizer foi apenas uma atualização de patch modificou apenas o escrito centro de controle aqui que no meu caso eu tava usando a global já ficava escrito centro de controle só que picado tá ficava só uma parte parece que eles reduziram a fonte e agora fica assim achei que ficou mais bonito tá e a ROM continua a mesma galera eu tô usando a Mi Launcher aqui nessa ROM global e eu vou falar com vocês bem a verdade a ROM global pelo menos a EA que eu tô usando nome 9 Lite tá uma delícia tá eu não sei o que a galera tá rodando Android 10 esqueci de falar que ainda vai ter gente vai achar que tá rodando Android 11 não o Mi 9 Lite tá apenas rodando Android 11 na MIUI beta China na 12.5 tá mas eu tô gostando bastante da MIUI global aqui nele aqui e é isso que eu tinha para passar para vocês tá como eu tenho o Mi 9 Lite eu atualizei longe cedo antes de eu ir trabalhar era três era cinco horas da manhã atualização tava que o patch pequeno 180 Mega só só foi o pé de segurança e essa e esse centro de controle que eu vi diferença tá o resto é a mesma coisa a mesma rua certo então é isso aí galera quem gostou do like se inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau